Hoje sonho assim Por causa do amor Que rasga o coração Do jeito que ele quer Nesse pôr do sol Que a brisa leve tem Componho em silêncio Essa canção de amor E assim o tempo está Passando em nossa mente Num filme diferente Buscando sonhos bons Que sai do coração Explodindo de amor Descarta sua dor Que venham sonhos Abra o interior Com as marcas da idade Retire o que ficou Das marcas sem razão Quando a noite cai E vem o sol E vem o sono bom No filme No filme diferente Buscando sonhos bons Que sai do coração Que sai do coração Explodindo de amor Descarta sua dor Descarta sua dor